TV Artilheiro E também a sua opinião dessa questão Da confiança que dá até para o time Uma vitória como essa Numa chegada de um novo treinador Deu? Foi muito importante Por causa das quatro Resultados negativos Que a gente teve A gente sabe que Uma equipe Do tamanho do Ceará Com a representação que tem É difícil O lado emocional Nós estávamos preocupados Mas graças a Deus Conseguimos trabalhar bem esse lado Um trabalho árduo De toda a comissão técnica Fixa do clube Agradecer a todos que Trabalharam das oito Às oito da noite Em todos os sentidos Prova que nós temos Uma comissão fixa Boa, competente E o Ceará está bem representado Também nessa área Mas a gente fica muito feliz Porque depois de todos esses resultados Que é a sua pergunta A gente conseguiu ter uma exibição Ofensiva Muito significativa É Eu por ser Tecido zagueiro Eu acho que a gente tem que melhorar um pouquinho É Pra não tomar os gostos que tomamos Né Tenho certeza que o nosso Futuro treinador Que vai chegar segunda-feira Como é um especialista Também Está vendo E a gente Passa a trabalhar forte Pra que a gente possa minimizar Essas situações Então Nós estamos de parabéns Por tudo que nós fizemos Diante de Todo o desconforto emocional Que tivemos E conseguimos É Sair Né Hoje Com o resultado que saímos Meu sentimento Assim Todos os momentos que Eu tive a oportunidade De estar na frente do Ceará Foi um momento muito difícil Né Momentos Às vezes Desmanchando a equipe É E isso sobra mesmo Pra Pra quem é auxiliar da casa A gente sabe Dessa situação Mas muito feliz também Por Estar na terceira passagem Minha pelo Ceará Sinal que Alguma coisa boa A gente fez Eu não sou muito de mídia Pra ficar falando O que a gente fez Mas os diretores do Ceará Né O Haroldo O próprio Lucas Drubes Que o próprio Presidente Todo O pessoal da direção Tanto da Da executiva Como também O pessoal É Do conselho Né E a gente fica feliz Que estamos voltando a terceira vez É porque A gente fez alguma coisa boa E a alegria que eu tenho hoje Por ter visto Um Ceará com garra Com disposição Saindo atrás do resultado E não deu tempo Pra torcida Comentar alguma coisa Pela nossa entrega Dentro do campo Essa é a cara do Ceará Que nós queremos E temos certeza Que serve Como uma identidade Pra que as próximas partidas Nós possamos Fazer dessa forma Um jogo que Pra lavar a alma Do cara Que agora tem Quatro gols E se iguala Com o Facundo Barceló Como artilheiro da equipe Na série B É A função do Saulo Hoje nós Determinamos Que seria Uma função Onde ele seria O nosso atleta Pra finalizar Essa jogada Que ia ser construída Da forma que nós Construímos E ele foi muito feliz Né Nas finalizações Teve um gol Que ainda eu quero rever Houve falta Mas Ele também estava Lá no lugar certo Para concluir O Saulo é um atleta Que trabalha Muito forte O Saulo é um Atleta muito focado Né Que não olha Crítica Não olha quando erra Um gol Como errou Antes na final Do estadual Que foi uma oportunidade Que ele criou E aí sim No outro jogo Ele pôde nos ajudar A ganhar o estadual Então Um atleta que trabalha Assim A gente fica muito feliz De ver os frutos Que ele está colhendo Né Então Eu acho que o Saulo Conseguiu fazer Aquilo que pedimos Como todos os outros Também fizemos Nós finalizamos Se eu não me engano Acho que foi 26 Finalizações Né Fizemos 4 gols Poderíamos ter feito Mais Né Eu acho que É nossas escolhas Um pouquinho ali Né A gente poderia Sair com outro placar Aqui até melhor Mas estou muito feliz Com a entrega Como disse Né E com uma satisfação Muito grande De estar Interinamente Aqui representando Os meus atletas As minhas direções Né E os funcionários Do clube Sim A gente Desde quando A gente saiu Lá de Campinas A nossa conversa Era focar Completamente No Ituano Qualquer situação Que fosse Ser criada A gente Ia ouvir Porque A gente tem Dois ouvidos Não tem como Não ouvir Né Mas não deixar Entrar no coração Que era um sentimento Que poderia Nos prejudicar Né Um sentimento De Que não estava Dando certo Essas coisas todas E se sentir Aquilo que muita gente No momento de crítica Fala Então nós Que somos profissionais Nós temos que filtrar Tudo aquilo que fala Tem críticas Que são Críticas que são Positivas Como muitas delas São negativas E nós teríamos que focar Completamente No Ituano Completamente Em qualquer situação Tanto é que Nós solicitamos A concentração Um pouquinho Antes Daquilo que tínhamos Combinado Todo mundo aceitou Numa boa Quando houve A invasão Lá Todos nós Depois da invasão Fechamos Nosso diretor Falou muito bem A respeito dessa situação Do foco Do foco Nós também batemos Muito em cima do foco É lógico Que a gente Não fica confortável É um desconforto Para a gente Ter um ambiente De trabalho Da forma Que foi invadida Mas pela cultura Do futebol brasileiro A gente sabe Que infelizmente Isso é cultural No nosso cenário E é isso Que nós passamos Para eles E graças a Deus Eles absorveram bem E agora teve a resposta Dentro do campo Boa noite Horácio Neto Do Jornal Povo Da Rádio Povo CBN Parabéns pela vitória O ataque voltou Novamente A mostrar o potencial Que vem mostrando Toda a Série B Chegou a marcar Quatro gols Mas Batatais Apesar da vitória Muito importante Até pelo cenário Da tabela Eu quero pontuar A outra questão Que você já chegou Até a mencionar Que é a defesa Do Ceará Dos 13 jogos Nos defensivos Que o Ceará Vem sofrendo É Eu vejo futebol Assim De uma forma Mais ampla É lógico Que eu não posso Falar que foi a defesa É lógico Que os últimos Que estão ali atrás São os defensores Mas aquilo que nós programamos Porque nós sabemos Que para chegar Na elite de cima Como nós estamos querendo E como nós vamos correr atrás E como nós vamos conseguir A equipe tem que ter equilíbrio E nós temos que tomar Menos gols Do que a gente vem tomando Então eu tenho certeza Que quando é assistir o jogo hoje Depois a gente vai conversar Com certeza na segunda-feira E tentar sanar De uma maneira Positiva E produtiva Para que nós possamos Ser mais assertivos Nos próximos jogos Batatares Depois de uma vitória Por 4x2 Sobre o Ituano Tem agora Um Santos pela frente Você como auxiliar Permanente do Ceará Como é que você avalia Essa semana A importância que vai ter Para o Ceará De enfrentar uma equipe Que está ali também Na parte de cima No primeiro pelotão Da segunda-ona Enfrentar o Santos É sempre Um atrativo maior Para todo atleta Eu fico Muito assim Preocupado Quando a gente pega Uma equipe Com menos expressão Para você levar O atleta A uma condição Emocional de equilíbrio É muito difícil Quando você pega Uma equipe Que também é grande Que também Sai para o jogo Que também Isso eu acho Que a nossa equipe Isso tem mostrado Durante esses meses Que a gente tem Uma assertividade maior Um jogo melhor Lógico que são Duas equipes Que vão brigar Lá em cima O Santos está lá Nós temos que correr Atrás para alcançá-lo Vai ser um grande jogo Espero que A torcida Venha Nos apoie Encha O Castelão Porque O Ceará Está precisando Eu sei que o momento Não era tão bom Mas nós precisamos Da nossa torcida Torcendo por nós Empurrando a gente Eu tive Enfrentando aqui O Ceará Em outras oportunidades Quando saí do clube E sei Como é difícil Quando a torcida Joga junto E também sei Que para a torcida Jogar junto Nós temos que nos apresentar Com essa garra Com essa determinação Que nós fizemos hoje Então Nós estávamos devendo Um resultado desse E a torcida Também está nos devendo Um apoio em massa Tá certo Quanto A esse jogo do Santos Eu tenho certeza Que eles estão entendendo isso Que eles Viu esse jogo aí Certo E pode nos apoiar Que a gente vai Entregar a nossa alma Nosso corpo Nosso espírito Dentro do campo Como nós fizemos hoje Atrás de um resultado positivo Batatais O David Ricardo Acabou sentindo ali Teve que ser substituído Eu queria saber Se você já tem Pelo menos uma ideia De que aconteceu com o jogador De uma maneira geral E você vem acompanhando Do Ceará Durante a semana Eu queria saber A possibilidade de retorno Dos atletas lesionados Richardson, Recalde E o Barceló Se já estão próximos Ali de um retorno A expectativa desses atletas É Se eu não me engano O Barceló já está Em transição Junto com o Recalde O David Ele na verdade Ele passou mal Durante o dia Um desconforto Que ele teve E ele Sentiu muito Ele falou pra mim Que ia até onde ele Poderia ir Um compromisso Que ele tem Eu fico feliz De ver um atleta jovem Como ele Com esse compromisso Que ele falou pra mim Professor Eu vou até onde der Eu vou até onde der Porque eu quero Nós vamos ganhar esse jogo E temos que dar uma resposta Então eu fico muito feliz De ver um atleta da base Como o David Com essa preocupação Poderia Eu estou com desconforto O momento Não é tão bom Então eu vou Vou me tratar Vou me cuidar Pra que eu puder Quando eu estiver bem Não Ele fez questão De estar no jogo Foi até onde deu Fez Um grande jogo Vem fazendo Um grande campeonato Graças a Deus Aquele desequilíbrio Que ele tinha O ano passado Onde todo mundo falava O David é de alto De baixo Ele está conseguindo Graças a Deus Ser equilibrado Isso é fruto De muito trabalho nosso Também De toda a comissão técnica E eu fico muito feliz Quando eu vejo Um menino da base Aqui do Ceará Jogando como ele está jogando Hoje o Iago também entrou O Caio estava no banco O Jonathan foi vendido E eu fico feliz Porque nós começamos Um trabalho lá atrás Na base Em 2014 Quando o Ceará Comprou esse equipamento E nós conseguimos Também colocar Alguns atletas A nível nacional E até de seleção Então nós ficamos muito felizes Que o Ceará hoje Ele tem uma ferramenta Que faz esses atletas E o clube passa a ser ativo Eu fico feliz de ver De mais da conta E quero dar os parabéns a ele Por ter tido essa garra Essa disposição Essa entrega que ele teve hoje Muito obrigado A todos que participaram da coletiva Obrigado professor Parabéns para o Tóra Beleza, obrigado TV Artilheiro